Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Clóvis vai lá se apresentando pra mais um Passa Passa Oi turma, turma, antes de mais nada eu quero agradecer a você aí do outro lado da telinha, tá? Por esse carinho, por essa parceria que vocês têm feito comigo Porque o Youtube acabou de me mandar a minha placa dos 100 mil seguidores Gente, muito, muito obrigada do fundo do coração pelo carinho e pelo companheirismo de vocês ao longo desses anos, tá certo? Então, vamos ao que interessa? Outra coisa, não deixa de clicar aqui embaixo no link para o curso que está nas plataformas, tá? Costura Criativa pra Iniciar Você vai aprender tudo, desde o beabá, a diferença de uma máquina eletrônica pra uma máquina manual Até você confeccionar as peças que eu faço, tá certo? Então, clica aqui no link que vai te remeter para a plataforma e vocês vão saber tudo direitinho O que tem e o que não tem no meu curso, tá bom? E vamos agora ao que interessa? Gente, a minha cliente é a Elisa, que a gente chama de Elisa Pato com todo carinho Ela ama esses bichinhos ali, tá? Então, eu fiz um jogo para ela colocar em cima do fogão dela Essa aqui é a parte do vidro do fogão, tá? E eu vou ensinar aqui a vocês a fazerem a parte do forno, tá certo? Então, vem comigo que eu vou ensinar esse pet aplique de patinho pra vocês Mas vamos nós de novo Dessa vez é um pedido que me fizeram, olha só Uma cliente minha, você já sabe que ela adora pato, tá? Eu fiz já um tapete pra ela, que foi o último tapete que eu fiz Eu já fiz uma almofada, agora ela quer o protetor do fogão Olha só Ela me deu esse aqui pra eu saber o tamanho, tá? Só que o meu vai ficar completamente diferente desse aqui, ó Tá? Esse aqui é a parte do forno, né? E essa aqui é a parte de cima do vidro do fogão Tá? É um fogão de seis bocas Então, a metragem eu vou deixar tudo descrito no vídeo, tudo bonitinho, tá? Eu escolhi pra fazer, já que patinho é amarelo Eu escolhi um fundo marrom Porque o marrom casa muito com o amarelo Então, eu cortei aqui, ó O meu tamanho tem 77 77 por 30 e, ó 77 por 42 Essa manta aqui, a única que eu tenho Essa aqui é a R2 Ela tem cola dos dois lados Então, dos dois lados ela é áspera Vou pro ferro agora, adesivar aqui Tá? Pega o ferro em algodão, gente Não bote jeans, não bote outra temperatura, não Em algodão, você vai colocar o ferro Quanto a gente vai ter 10 e anda Tá? Até você levantar isso aqui e não soltar Tá bom? E você vai adesivar aqui Tanto faz um lado ou outro Porque ela é manta R2 Tá bom? Depois disso eu vou fazer um quilte aqui Como é que eu vou fazer esse quilte? Eu não sei se vou fazer um quilte reto ou um quilte caminho de bêbado Tá certo? Ainda vou decidir A parte de trás também vou colocar esse mesmo tecido E o meu patinho vai ser esse patinho aqui, ó Que eu vou colocar Tá? Ó Mas vamos por parte, né? Gente, olha só O meu curso Costura Criativa para Iniciante Já está disponível É só acessar o link aqui Dá uma passadinha lá Vê direitinho Pra quem tá começando agora Aprender tudo do B a B É muito bom, gente Eu fui aprendendo as coisas salpicado, né? Então eu não tive assim um início Pra diferenciar o que era uma máquina Aí eu tive que comprar uma Depois comprei outra Ó, foi uma confusão Então agora eu fiz esse curso pra você que tá começando agora Na Costura Criativa Nossa, ó É muito bom Você vai entender tudo de tudo Desde a máquina até a placa Cortador, manta, tecido Como é que lava, como é que não lava Se lava, o que é que você faz Tá? Como é que você faz a costura Como é que você... Ó, tudo Tudo, tudo, tudo O B a B Então clica aqui embaixo Tem um link que vai te remeter pra plataforma E vocês vão ficar sabendo de tudo direitinho, tá bom? Tô contando com vocês, hein? Então vou adesivar esse tecido aqui E já volto Já adesivei Ó Você levanta, ele não solta Tá? Coloquei os alfinetes Gente, se vocês quiserem fazer um filtro reto Fazem o seguinte, ó Pega aqui uma régua Pega a canetinha que apaga com ferro, tá? Essa aqui é a Fashion Tá? Passa uma linha aqui, ó Qualquer diagonal, gente Qualquer diagonal que vocês queiram Passa uma linha aqui E vai fazendo, ó De quatro em quatro De cinco em cinco De três em três As linhas Depois vai pra máquina E passa a máquina no ponto reto Em cima dessas linhas Tá bom? Eu vou fazer aqui Pra ficar um negócio bem bacana Eu posso fazer assim, ó Daqui até aqui, ó Uma linha daqui até aqui embaixo Na diagonal Ou simplesmente fazer aqui Acho o meio aqui, ó E faço linhas pra cá Tá? E depois eu faço linhas pra cá Tá bom? Então eu vou fazer uma surpresa pra vocês Porque nem eu sei Como é que eu vou fazer essas linhas Aí, turma Resolvi fazer o quilte reto, tá? Fiz essas diagonais Não vou fazer ainda o contrário Porque a minha canetinha Tá acabando a tinta E eu só tenho essa aqui no momento Então primeiro eu vou fazer assim Se eu houver necessidade Eu faço o contrário também Pra ficar um biscoitinho Então eu vou pra máquina E passar um ponto reto aqui Gente, não passe um ponto muito apertado Porque senão você vai comprimir muito tecido E não vai ficar bom o quilte Tá? Se sua máquina tiver a chance Você abre um pouco o ponto Não é mexer na tensão da linha É abrir o ponto Pra ele ficar um pouco mais comprido Tá bom? Então eu vou passar na máquina E já mostro pra vocês Bem, turma Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que eu já fiz aqui, ó Tive que escolher entre um pato Esse pato aqui Esse pato aqui E esse pato aqui Aí dessa pataiada toda aqui, gente Eu cheguei a esse pato aqui, ó Cadê? Ô, barulhada Cheguei a esse pato aqui, tá? Misturei esse pato com esse pato Deu esse pato aqui, tá? Porque eu quis fazer uma boca mais fácil Porque essa boca aqui é muito difícil de fazer, tá? É mais complexa Então eu fiz uma boca aqui, ó Mais fácil, tá? Pra gente poder fazer Aqui no tecido, gente Eu fiz um quilte Ou uma tela C Se vocês preferirem Tá reto, ó Aqui, ó Pra vocês verem do lado de cá Fica melhor, tá vendo? Já acertei o tecido Tirei o excedente Coloquei do tamanho que eu quero Tá? Não vou colocar viés Eu vou É... Colocar direito com direito E desvirar o trabalho Porque eu acho que fica um trabalho Mais limpo, mais bonito Tá? Ele tá todo marcadinho De caneta vermelha Porque é a canetinha Que solta com o ferro Daqui a pouco eu vou pro... Pro ferro E vou tirar essa marcação toda Marquei aqui no meio, gente Pra eu saber aqui Onde é que eu vou botar meu pato Agora, esse pato aqui, gente Eu não sei se eu boto um patão E dois patinhos Tá? Ou se eu boto ele simplesmente aqui Com umas gotinhas de água aqui Não sei, não decidi ainda Mas eu preciso adesivar ele No papel termocolante Que é esse papel aqui, gente Gente, olha só O meu curso Ensina tudo isso, tá? Como você adesiva Como você pega o papel Essas coisas todinhas Tem no meu curso Para iniciantes Da costura criativa Só acessar o link aqui embaixo, tá? Que vocês vão ver aí Tudo direitinho O que tem O que não tem Tá? Pra vocês adquirirem meu curso Costura criativa Pra iniciante Vai do beabá, tá? É pra iniciante mesmo E quem já tem Algum gabarito Aí na costura criativa Vai pegar muito Mas muito Pulinho do gatinho Tá bom? Vocês vão descobrir Coisas assim Maravilhosas aí Tá? Então vamos lá Como é que a gente faz Aqui, ó Eu já coloquei aqui, gente Você tem que fazer o pato Gente, se você quer Que o pato fique virado pra cá Você tem que espelhar Aqui no papel, ó Aqui é o papel Aqui é a parte lisa E aqui é a parte porosa Do papel Você tem que espelhar ele aqui E fazer o desenho Tá? Porque se você fizer ele assim Quando você chegar no tecido Pra adesivar no tecido Ele vai ficar Em vez de virado pra cá Ele vai ficar virado pra cá Tá? Eu sou destra Então pra eu trabalhar Fica melhor assim Quem for canhoto Tá? Pode adesivar assim Que eu acho que vai ficar melhor Pra trabalhar na máquina Tá certo? Como eu sou destra Então eu opto Por trabalhar assim Tá? Então eu já espelhei Vou vir aqui no tecido Ó Gente, é só o contorno Do pato pelo lado de fora Asinha é a parte Tá? Porque você tem que desenhar Asinha E o bico Separado Tá bom? Porque isso é Pet aplique Nós vamos fazer Uma aplicação no tecido Então a gente precisa Das partes avulsas Pra gente poder fazer A aplicação Então eu já fiz o desenho Mesma coisa Eu vou ter que espelhar Na hora de colocar No papel termocolante Tá bom? Tanto a boca Quanto a asinha Eu vou ter que espelhar Senão vai ficar uma asa Pra um lado E o pato pro outro Tá? Então já espelhei aqui Agora eu vou vir no tecido Aqui ó O pato é amarelinho, né? Quer dizer Quando ele é bebezinho, né? Amarelinho Tá? Então o que eu vou fazer? Ó A parte porosa No lado do avesso Tá gente? Não vai fazer no lado direito não Tá? No lado do avesso Ó Porque quando você Adesivar e recortar Ele vai ficar virado pra cá Entendeu? Por que que você tem que espelhar? Então você vai pro ferro Você vai pro ferro É igual colocar manta Gente Só com uma diferença Isso aqui é um papel Então você vai demorar Menos com ferro Tá? Até você sentir que o papel Tá todo É... Adesivado no tecido Vai pegar o ferro Coloca Em algodão Gente Isso aqui é algodão Então não pode botar em jeans Nem em brim Tá bom? Se não é muito calor Vai queimar o tecido Ou queimar o papel Tá bom? Então vamos lá Você vai colocar E vai andar Ó Assim ó Devagarinho vai andando Que você vai sentir Que ele tá colando Tá? Não tão devagar Senão você queima Tá bom? Então eu vou adesivar Isso aqui Aqui gente Essa parte aqui Da boca E da asinha Eu vou fazer Com coral Ó Tá bom? Pra ficar uma coisa Mais realçada Tá bom? Então vou adesivar Isso aqui no tecido E já mostro Como é que a gente Vai fazer isso aqui Quer dizer Nem sei se eu vou fazer Só isso Ou mais patinho Né? Turma Decidi O seguinte Vou colocar Dois patões Em vez de um patão Em dois patinhos Tá? Então ó Já cortei aqui Ó Tá vendo? Agora ficou tudo certinho Não vou adesivar Os dois patinhos Gente Por quê? Porque isso aqui Vai passar embaixo Da máquina Então vou ter que Contorcer de um lado Pro outro Tá? E se eu fizer isso Isso aqui vai Amarrotar todo Então o pulo do gatinho É faz um patinho Terminou de fazer Esse patinho aqui Você faz o outro patinho Tá certo? Como é que eu adesivo Isso aqui gente? Vou achar aqui Mais ou menos O meio aqui Porque eu não quero Um pato muito pra lá Nem um pato muito pra cá Tá? Vou vir aqui atrás Ó Tirar essas partes aqui Vou vir aqui atrás Dá um rasgo Ó É assim que você trabalha Com papel termocolante Você vai tirar E vai adesivar Pode usar cola, Cláudio? Pode Pode usar cola pano Só que A cola pano é o seguinte Se você adesivou Não tem mais como tirar Tá? Esse é o problema Da cola pano Tem que ser Um trabalho único Você não pode mover O trabalho E aqui não Aqui você vai poder mover O trabalho Se não ficou certo Se ficou inclinado Você tira Bota de novo Entendeu? Cuidado gente Na hora de tirar isso aqui Pra que Essa parte não grude aqui Porque se grudar Você não tira mais Tá? Ó Você vai colocar o patinho A vantagem do patinho Desse é isso Tá torto? Pode movimentar ele Do modo que você quiser Tá? Eu vou medir aqui Mesmo tamanho Que eu botar pra cá Eu vou colocar pra cá Né? E vou colocar ele aqui Mais no centro Do meu trabalho Aí vou colocar Essa parte Gente Eu vou colocar Essa aqui também Antes de fazer O contorno Tá? Por quê? Porque eu preciso Pregar Ou melhor Eu acho Que eu vou fazer O seguinte Ó Aqui Eu vou marcar Aqui ó Que eu vou ter Que fazer aqui ó Pregar aqui Até aqui Essa parte aqui Eu não vou pregar E essa parte aqui ó Da asa aqui ó Daqui Até aqui ó Eu também Não vou pregar Por quê? Porque quando eu colocar A asa Eu vou fazer O contorno da asa Aqui nessa cor aqui E não no amarelo clarinho Aqui a mesma coisa Se eu fizer aqui ó Em amarelo Vai pegar duas costuras Uma em cima da outra Aí não vai ficar bom Aqui deixa eu vir pra cá Porque eu acho que vocês Não estão vendo nada né? Então ó Vou costurar daqui Não vou fazer Essa parte aqui Tá? E nem vou fazer Essa parte aqui Nos dois patinhos Por quê? Porque quando eu vier Com essa aqui E adesivar Eu vou fazer aqui Em coral E se eu tiver Feito aqui em amarelo Vai bater a cor Coral com amarelo Aqui pode vazar o tecido Rasgar o tecido Tá? Porque é muita linha No mesmo lugar Tá bom? Então deixa eu botar aqui E já mostro pra vocês Certinho aqui A posição deles Tá? Vou botar um Depois eu boto outro Como eu fiz uma linha Aqui no meio Gente Então eu vou Trabalhar Nesse tamanho aqui Tá bom? Pronto gente Já adesivei ele aqui Eu dei aqui No meu Aqui ó Doze pra baixo Doze pra cima Doze ou treze Aqui oito E aqui oito Tá? Mas aí vocês veem A medida que vocês Querem fazer aí Tá bom? Eu fiz essa medida aqui Posso até chegar Ele mais pra cá Porque eu tô achando Que ele vai ficar Muito distante Ó O outro pato Vai ficar aqui Ó Vai ficar assim Ó O que vocês acham? Ficou muito longe? Um patinho Do outro patinho? Posso chegar ele Mais pra cá Tá vendo porque Que é bom trabalhar Com papel termocolante? Eu tô achando Que essa distância aqui Ó Ficou muito grande Pros dois patinhos Eu acho que eu posso Aproximar aqui Mais um pouquinho E aproximar aqui Mais um pouquinho Sobra espaço lá E sobra espaço cá E eles ficam Mais centralizados Ó Mais pertinho do meio Né? É isso aí Aí turma Ó Coloquei assim ó Da linha do meio Pra cá Três centímetros Daqui pra cá Três centímetros Né? A altura aqui Deixo a mesma E eles vão ficar Assim mais ou menos Olha Mais pertinho Um do outro Tá vendo? Agora eu vou passar Aqui ó Um ponto de caseado Aqui Se você não tiver Na máquina Um ponto de caseado Você pode fazer A mão Ou fazer Um ponto Deslizado Tá? Aqui gente Olha Tá soltando Tá? Então eu pego a cola Tá? Cola pano E passo Aqui Por quê? Porque se esse tecido Aqui ficar solto Na hora que eu passar O ponto aqui Ele Ele enruga Tá? Então ele tem que tá Sempre bem coladinho Sem soltar essas pontinhas Tá bom? Então você vem aqui ó Ou volta pro ferro E bate aqui de novo Eu acho mais prático Botar cola É lei do menor esforço Tá? Ó Aí agora eu vou fazer Aqui meu patinho Lá vem o pato Patati Patacolá Turma Deixem compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo, tudo, tudo Que eu Gosto Tá? Vou pregar esse patinho Passar em volta Sem passar aqui Nem aqui E depois eu prego Esse patinho aqui ó Não Não, vou fazer o patinho todo E depois eu faço Esse patinho aqui Certo? Gente, não vou mostrar Eu fazendo isso Porque eu acho que é É um ponto apenas Aqui em volta, tá? Pra não desfiar Aí turma Já passei em volta Agora eu tô colocando Asinha ó Asinha Fiz até aqui E ali Agora eu vou colocar A asa Aqui ó Ó Viu? Agora eu vou vir aqui Com o salmão E fazer aqui ó Depois eu faço A outra asinha ali Aí vamos pro Olhinho E fazer as rajadinhas Aqui da asa Tá certo? Turma Olha como é que ficou Gente, isso aqui Eu fiz umas gotinhas Tá? Coloquei aqui Como se fosse a água Né? Saindo Coloquei esse enfeite Aqui porque tava muito vazio E coloquei dois lacinhos Queria um menino Uma menina Mas eu só tinha menina Então coloquei aqui Então coloquei aqui Esse olhinho aqui Gente Eu tenho uns Eu não sei como é o nome disso Não Mas se você tiver um botãozinho Uma coisinha Pode colocar Tá? Qualquer coisa aqui pra servir de olhinho Tá bom? Passei aqui ó Passei aqui ó Um pontinho reto Aqui Aqui eu passei um pontinho de caseado Aqui eu passei um pontinho de caseado E aqui um pontinho reto Tá? Ó Agora gente Eu vou fazer Essa É... Esse cadarço aqui ó Pra segurar Tem 50 centímetros De comprimento Tá? Com... Vou cortar com 7 centímetros De largura Dobro ele Passo a costura Tá? Aqui ó 50 centímetros Aqui tem 1 metro Então depois eu vou cortar Esse aqui no meio Pra fazer 2 Porque a gente vai precisar De 3 Tá? Aqui ó Nós vamos costurar aqui Passar um pezinho de máquina Depois a gente vai desvirar E passamos uma costura aqui E volta aqui ó Com o pezinho de máquina também Simplesmente pra ficar bem seguro Tá bom? Que aí nós vamos colocar aqui E depois vamos colocar o forro Que vai ser o mesmo tecido Desse aqui Bem turma ó Fiz aqui ó Você tem que fazer o acabamento Nas pontas Tá? Aqui ó Acabamento aqui nas pontas Coloquei aqui ó Dobrei no meio Coloquei Passei uma costura de reforço Agora gente Aqui gente Essa é a mão da R2 É indiferente Tá? Por quê? Porque nós vamos desvirar Esse trabalho Então eu vou botar aqui ó Ó Direito com direito Vou vir aqui por esse lado aqui E passar um pezinho de máquina Que eu vou alfinetar tudo aqui E passar aqui ó Um pezinho de máquina em volta Deixando uma abertura Deixando uma abertura aqui na parte de baixo Pra desvirar Depois que eu desvirei Eu passo uma costura de segurança aqui Pra fazer o arremate Moleza não é? Mamão com açúcar Então Só colocar aqui ó Cortar o tecido E ir pra máquina Passar um pezinho de máquina Tá bom? Bem turma ó Passei a costura Deixei aqui na parte de baixo ó Tem mais ou menos um palmo Vou aparar aqui ó Porque eu cortei o tecido maior Então eu vou aparar Aqui ó Essas rebarbinhas aqui Que ficaram aqui ó Tá? Porque se você cortar o tecido certo Gente O tecido pode repuxar Aí o que acontece? Pode ser que não costure Entendeu? Então você corte sempre Nesse caso aqui O tecido um pouquinho Maior Tá? Pouca coisa Tá bom? Turma Deixa compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo que eu posto E não esquece gente Não esqueçam Do meu curso Tá? Costura criativa Para iniciante Já está disponível aí É só você clicar aí ó Embaixo E você vai direto Para ele Vocês vão aprender Tudo, 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 tudo Tá? Saber o que é manta Saber como é que usa Essa régua aqui Saber tudo Tá bom? Ó Aqui eu não estou cortando Não Estou deixando um pouquinho maior Tá? Para ajudar na hora Que a gente for dobrar Para dentro Ó Aí eu mantenho Esse pedaço aqui ó Tá? Tá? Então já sabe Gente Acessa aí Costura criativa Para iniciante Você que já sabe Tem um monte de pulo Do gatinho Tá certo? Então agora ó Corto essas pontas Aqui Ó Esses quatro cantos Aqui eu dou um corte Pra tirar o excesso De tecido E ficar mais fácil Para a gente dobrar Aqui ó Tá? Agora eu venho aqui Desviro Depois gente Que eu desvirar Eu vou pro ferro Dou uma batidinha Na costura Fecho essa entrada aqui Que a gente deixou aqui ó E passo um pês-ponto Tá? Ó Aqui ó Vamos tirar aqui os alfinetes Que tem pra tirar Senão a gente acaba Se espetando aqui Hum E vamos pro ferro Bater isso aqui Tudo direitinho Ó Certo? Ó Aí aqui a gente vai botar Isso aqui pra dentro Tá? Belinha aqui pra dentro Também Vamos bater o ferro aqui E passar uma costura De acabamento Aqui em volta E tá Pronto O nosso protetor Da tampa do forno Tá vendo aí? O que vocês acharam? Vou fazer isso E mostro pra vocês daqui E é uma gostada do passo a passo Não vem dizer que é difícil Não porque não é Não é difícil É Mamão com açúcar E já sabe Quem quer o desenho Desse patinho aqui É só entrar nas minhas redes sociais Ou me seguir No meu whatsapp Gente O whatsapp já tá cheio Mas fica tentando Porque tem muita gente Que sai e abre uma vaga E você pode entrar Tá bom? Que só cabem 260 pessoas No whatsapp Pelo menos aqui no Brasil Lá fora já abriram o whatsapp Mas aqui continua Só 260 no whatsapp Então você fica clicando Porque sempre sai um E você pode entrar Tá bom? E eu publico Nas minhas redes sociais O molde desse patinho E também publico No meu Quem me segue no whatsapp Tá bom? Moldes novos É sempre assim Só fica por 7 dias Hein gente? Depois ó Só comprando caderno de moldes Gostado? Gostado? Então Olha só Não vou Antes eu vou falar pra vocês Do curso da costura criativa Que eu estou lançando Junto com a parceria do Quebook Tá? É só vocês clicarem no link aqui Que vai te remeter Tá? Pra plataforma E vocês vão saber Tudo, tudo, tudo É pra iniciante mesmo Mas você que ainda não tem Aquela experiência Você ainda que não tem Aquele pulinho do gatinho Ainda não entende bem Da costura criativa Tá? Com quais são os materiais Que você usa Qual é o tipo de tecido Qual o tipo de tecido Que você vai usar Tudo isso tem no meu curso Então dá um pulinho Aqui no link Aqui embaixo Que vai te remeter Pra plataforma Que vocês vão saber Tudinho Sobre o meu curso De costura criativa Para iniciante E pra você Que já tem prática E quer fazer o meu patinho O patinho Tá de cabeça pra baixo Ha, ha, ha Quer fazer o meu patinho Olha só O que vocês acharam Do meu patinho, gente? Gostaram do meu patinho? Olha A aguinha tá soltando também Do meu patinho Olha Ficou lindo Ficou então, gente Esse aqui você coloca No forno Tá? E esse aqui você coloca No vidro Gostado do conjunto? Gente Pra vocês não errarem Amarelo e marrom Sempre combina Ha, ha, ha Tá vendo? Amarelo e marrom Sempre combina Sempre irá combinar Seja o amarelo Seja o coral Sempre vai combinar Com o marrom Fica isso na caixola de vocês E gente Muito obrigada Pela placa do YouTube Dos 100 mil seguidores Eu tô amando Adorei minha placa Em breve Vou botar um vídeo aqui Tá? Da chegada da placa E vocês vão ver Quem quiser Já dá uma olhadinha Na placa É só ir nas minhas redes sociais Tá bom? Que já está lá um vídeo Da minha emoção De quando eu recebi a placa Tá certo? Então eu vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Tchau, foda Vai, tá bom?